Nariz do elefantinho Há muito, muito tempo, os elefantes tinham um nariz pouco maior do que um sapato. Até que um pequeno elefante muito curioso resolveu começar a fazer demasiadas perguntas. Um dia foi ter com a tia girafa e perguntou-lhe Oh tia, por que tens o pescoço tão grande? E a tia, de resposta, deu-lhe uma sapatada. Depois, o pequeno elefante foi ter com a tia avestruz e perguntou-lhe Tia, por que tens plumas tão grandes na tua cauda? Também, essa lhe deu uma sapatada de resposta. Mas a pergunta mais atrevida que o pequeno elefante fez foi no dia do grande encontro dos animais, Quando, diante de todos, teve a audácia de perguntar O que comem os crocodilos ao jantar? A resposta foi a maior e mais sonora sapatada de sempre. Triste e dolorido, o pequeno elefante foi refugiar-se junto ao seu primo, o passarinho. Meu amigo, por favor, sabes me dizer o que comem os crocodilos ao jantar? Perguntou-lhe Eu não sei, mas se fores ao rio esverdeado e lamacento, descobrirás. O pequeno elefante levou consigo um farnel de bananas e melões e encaminhou-se para o rio. Passados alguns dias, avistou o rio e, para ver melhor, trepou para cima de uma coisa que lhe pareceu ser um tronco de árvore. Só quando o tronco se mexeu, é que percebeu que estava a pisar no dorso de um animal. Logo, logo, saiu dali e disse Oh, peço imensas desculpas, por acaso você viu algum crocodilo? Sabe o que os crocodilos comem ao jantar? O estranho animal era mesmo um crocodilo e não ficou nada contente por ter sido pisado, ou melhor, quase esmagado. Por isso respondeu Venha para mais perto para eu te dizer ao ouvido o que comem os crocodilos. O elefantinho, na sua inocência, chegou mais perto e... Zap! O crocodilo deu-lhe uma dentada no nariz. Ai, 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 está me machucando! Choramingava o pequeno elefante. E para libertar o nariz, começou a puxá-lo, quando o crocodilo puxava para o lado contrário. Assim o nariz esticava cada vez mais. Mais um esforço e... Puf! O pequeno elefante conseguiu finalmente libertar-se. Mas o seu nariz tinha crescido muito. No início, ele morria de vergonha. Mas com o tempo, foi-se apercebendo que, com aquele nariz, podia fazer imensas coisas novas. Como apanhar fruta dos ramos altos das árvores e beber sem se abaixar. Voltou, então, para casa, todo contente. E sempre que alguém o gozava por causa do nariz, levava uma boa sacudidela. Foi assim que os outros elefantes, cheios de inveja, decidiram ir ao rio esverdeado e lamacento para esticar o nariz no crocodilo. E aí E aí E aí E aí